E aí, tudo bem? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não fez isso, deixe o seu like, se inscreva e participe. Seja você também um 300k. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte deste canal que a cada dia que passa, cresce e é claro, graças a sua ajuda, a sua colaboração. Eu sou William Vieira e não se esqueça, se inscreva e deixe o seu like. Hoje nós vamos falar de um crime que aconteceu domingo, dia 17, no município de Nina Rodrigues. Essa cidade que é conhecida pela sua cultura, pelo seu bumba, meu boi, no sotaque de orquestra que, diga-se de passagem, é uma cidade muito cultural, Nina Rodrigues. Mas domingo foi abalada por um crime que aconteceu. A dona Wilma, que nós não temos as imagens, matou esse homem aí, que é o seu Francisco. Os dois moravam há exatamente 20 anos, 13 filhos. A dona Wilma sempre era espancada na frente das crianças. O seu Francisco, sempre que bebia, ficava muito violento, espancava os meninos, batia muito na mulher. Neste domingo, ele, como costumava dizer para os amigos, vou já enxugar o rato nela. Exatamente aí que ele se enganou e acabou se estrepando, como diz a minha mãe. E se estrepando feio na ponta de uma faca de serra. A dona Wilma, claro que se defendeu das pancadas e atingiu o esposo com várias facadas. Ele não resistiu e acabou morrendo no local, ali mesmo na frente dos filhos. Ela, em depoimento, disse para a polícia que já estava cansada de apanhar todos os dias. Ela vivia muito machucada. Por mais que denunciasse, nada adiantava, porque o Francisco sempre voltava para espancar ela. Cansada de tudo isso, ela resolveu reagir. A dona Wilma foi presa. Quem conta todos os detalhes é o brilhante delegado regional, que você já conhece aqui do nosso canal, delegado Samuel Murita. Delegado, como aconteceu esse crime? Meus cumprimentos a todos os amigos, delegado Murita. Vou falar um pouquinho acerca de um homicídio ocorrido ontem na cidade de Nina Rodrigues, no povoado Barra, e acerca de um fato onde a esposa, a companheira, acabou ceifando a vida do seu próprio companheiro, do seu marido, com o qual tinha 13 filhos. O fato é que ela alegou que o indivíduo agia de forma violenta, era alcoólatra, ela já não aguentava mais essa situação, estava insustentável. O marido, por diversas vezes, chegava alcoolizado, colocava a garrafa de bebida ao lado da cama, ingeria bebida alcoólica constantemente durante diversos dias, a agredia, a ameaçava, isso segundo o que ela disse. O fato é que, em razão de uma discussão de ambos, ela acabou pegando uma faca de serra, essa faquinha de cozinha, e desferiu um golpe. Já começaram a brigar, a discutir, ele até pegou uma espingarda bate-bucha, pelo que consta, mas acabou não disparando contra ela. Mas uma briga horrível que já vinha acontecendo há diversos dias, que se repetia naquele mesmo dia, ela acabou, então, desferindo um golpe, acertou na barriga, e depois desferiu um outro golpe na região do peito, do lado direito, e o Francisco não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Então, uma situação que foge aquilo que vem cotidianamente ocorrendo, onde os maridos acabam agindo, praticando crimes da Lei Maria da Penha, contra as mulheres. Nesse caso, foi uma situação inversa, onde a mulher acabou praticando esse crime, esse homicídio, ela vai responder pelo crime de homicídio. Os guardas municipais acabaram conduzindo ela até a Delegacia Regional de Polícia. O delegado de plantão a autuou, e ela, então, vai responder por esse crime, está dando as suas versões, de acordo com aquilo que aconteceu, realmente, sobre os fatos que ocorreram. A polícia vai apurar detalhadamente, ouvindo testemunhas, sabendo da vida anterior, como o casal agia, se comportava, visando sempre a responsabilização criminal para que aquele indivíduo que cometeu o crime, seja homem, seja mulher, pague pelo crime que cometeu, e o crime, então, seja elucidado por completo. Meus cumprimentos a todos. Muito obrigado ao delegado Samuel Burita, de Itapé-Curumiri, que tem feito um brilhante trabalho em toda a região. A dona Wilma, assim como muitas mulheres, já cansaram de apanhar. Em São Luís do Maranhão, um sábado, uma mulher também matou o marido, porque não aguentava mais ser espancada todos os dias. Muitas mulheres acabam morrendo com a medida protetiva dentro da bolsa ou mesmo dentro da gaveta de um guarda-roupa. Enquanto isso, o agressor permanece em liberdade. A todos, um grande abraço, que Deus nos proteja. Se puder, fique em casa, se proteja do coronavírus. Afinal, são milhares de pessoas que estão morrendo vítima desta pandemia. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal no YouTube. Afinal, a sua participação é sempre muito importante.